A paz do Senhor a todos, boa noite. Estamos iniciando o Devocional da Meia-Noite. Trago para a leitura de hoje Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, que nos diz assim a Palavra de Deus. Há coisas que não sabemos e elas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Mas o que Ele revelou, isto é, a sua lei, é para nós e para os nossos descendentes, para sempre. Ele fez isso a fim de que obedecêssemos a todas as suas leis. Amém, irmãos? Moisés estava chegando ao final da sua vida. Ele sabia que em breve morreria sem conseguir entrar na terra prometida. Nas suas últimas palavras para o povo de Israel, ele afirmou que existem coisas encobertas para nós. São coisas que jamais compreenderíamos nessa vida. Elas fogem a nossa compreensão humana. Três atitudes podem nos ajudar a lidar com o que não conseguimos entender. Primeira, confiança. Mesmo não compreendendo o que está acontecendo, podemos confiar no Senhor, entendendo que Ele sabe o que é melhor para nós. Segundo, é a obediência. Não precisamos compreender para obedecer. A confiança vai nos levar à obediência, mesmo que não entendamos tudo. Terceiro, humildade. Obedecer sem compreender também exige humildade. A humildade vai nos ajudar a aceitar aquilo que não entendemos. Irmãos, confiem e obedeçam com humildade. Em primeiro lugar, reconheça que Deus é soberano sobre a sua vida. Em segundo lugar, creia que Deus quer o melhor para você, mesmo que não consiga entender. Em terceiro lugar, aceite aquilo que você não pode compreender. Quarto e último, faça o que precisa ser feito, mesmo que você não compreenda. Amém, irmãos. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Repita agora, neste momento, esta oração junto comigo, para a honra e glória do Senhor. Querido Deus, reconheça a sua soberania e o teu cuidado sobre a minha vida. Sei que muitas vezes não compreendo o que está acontecendo. Muitas vezes não entendo o propósito das coisas. Mas decido aceitar, mesmo não compreendendo. E obedecer, mesmo não entendendo. Que o Senhor me ajude a seguir em frente, olhando somente para ti. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Vamos agora fazer uma oração para o Senhor e abençoar nossa noite, irmãos. Em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, louvado, glorificado, seja sempre teu nome em nossas vidas, Pai. Estamos aqui, Senhor, somente para agradecer a ti, Senhor. Agradecer por tantas maravilhas em nossas vidas, Pai. São bênçãos e mais bênçãos, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Por bênçãos que nós, às vezes, Pai, nem merecemos, meu Deus. Mas o Senhor é misericordioso, Pai. O Senhor nos ama. E o Senhor nos dá, Pai, bênçãos. Bênçãos, meu Deus. Muitas bênçãos, Pai. Pai amado, Pai querido. Eu oro ao Senhor, meu Deus, pelos irmãos que estão orando junto comigo, meu Pai. Peço bênçãos e mais bênçãos na vida deles, meu Deus. Pai, eu oro a ti, Senhor, por aqueles que estão nos hospitais, estão nos asilos, presídios, moradores de ruas, gestantes. Eu oro a ti, Senhor, pelas crianças, jovens, adolescentes, idosos. Eu oro pelas viúvas, Pai. Ó Deus, pelos órfãos, meu Deus. Eu entrego todos em tuas mãos, ó Deus, sobre a tua vontade, o teu querer, meu Pai. Que o Senhor nos abençoe no nome santo e poderoso de Jesus, ó Deus. Pai, eu oro também pelo projeto da marca da promessa, que é a tua obra, Senhor, meu Deus. Que o Senhor, meu Deus, envie sempre antes do Senhor, Pai. Pai, você está ajudando-se por este projeto, meu Pai. Abençoe a vida e saúde do irmão Márcio. Abençoe a família dele. Abençoe o lar, meu Deus. Abençoe, Pai, tudo, tudo na vida dele, Pai. Porque tudo que ele faz, ó Deus, é para a honra e glória do teu nome. Pai, abençoe a nossa noite, Pai. Nos dê uma ótima noite com a tua presença conosco, meu Deus. Nos dando livramentos, proteção, Pai. Ó Deus, abençoe, Senhor, a cada um de nós, ó Deus. Em nome santo, poderoso de Jesus, é que te oramos. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus.